Se você é casado no regime de comunhão parcial de bens ou tem uma união estável, na data do divórcio ou da dissolução da união o seu fundo de garantia se comunica e será dividido com o outro cônjuge. Esse é o entendimento hoje pacífico do STJ. O que não se comunica é todo aquele rendimento, todos aqueles depósitos que você teve anterior ao início da relação conjugal. Mas todos aqueles valores existentes na existência também da relação conjugal ele será dividido com o seu outro cônjuge. Mas Giovanni, eu ainda não levantei meu fundo de garantia. Então o juiz vai oficiar a caixa econômica e a caixa econômica vai reservar o percentual de direito do outro cônjuge. É assim que funciona. Esse é o entendimento pacífico hoje. Eu vou deixar aqui na descrição o resumo dessa decisão do STJ. Espero ter te ajudado. Essa é uma dúvida que sempre me fazem. Pelo menos uma vez por semana eu respondo essa pergunta. Espero com esse vídeo estar ajudando e estar esclarecendo essa dúvida relacionada se eu divido ou não o meu fundo de garantia na dar no divórcio ou na dissolução da união estável. Um grande abraço, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.